Olá pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal 13º vídeo da série de estudos para concursos da área da educação. Estamos abordando resumos de vários temas desde legislação até estudos pedagógicos específicos. Hoje trago para vocês a segunda parte do estudo para o concurso de Campinas. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 13. Este estudo está dividido em 20 e um busque no canal a playlist com os outros. Então vamos aos estudos. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo para ajudar mais pessoas nos estudos. E lembrando que quem tiver interesse neste conteúdo, deixa nos comentários pedidos que envio este arquivo em PDF. As diretrizes curriculares da educação básica para o ensino fundamental anos iniciais, um processo contínuo de reflexão e ação. Vídeo 13. Partes segundo princípios e organização do trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental no primeiro dia de aula, Numa turma de primeiro ano, a professora perguntou aos alunos, o que vocês esperavam aprender na escola este ano. Rapidamente em coro os alunos responderam, aprender ler e escrever. Outros complementavam, eu já sei escrever meu nome. Eu já sei escrever. Olho e copio o que está escrito. Criança 1. Eu sei escrever meu nome com letra de mão. Criança 2. O que mais vocês querem fazer aqui na escola? Professora. Desenhar. Brincar. Tem parque. Ah! Eu trouxe um livro. Lê minha história professora. Lê. Criança 3. Episódio extraído dos registros pessoais da professora Daniela S. Oliveira Tasca, ano 2007, da IMEF Maria Pavanat Fávaro. Capítulo 12 Ensino fundamental de 9 anos. Menos, garantir a todos os alunos o domínio de práticas sociais. No contexto educacional brasileiro, vivenciamos um período de reorganização do ensino fundamental diante da necessidade histórica apresentada, acesso e garantia do ensino da leitura e da escrita com eficácia aos alunos nas escolas públicas brasileiras. Ao longo da história da educação brasileira, vimos como a escolaridade obrigatória foi sendo ampliada com o intuito de democratizar o acesso da população aos ceibers escolares. Podemos identificar este aspecto no documento do Ministério da Educação MEC, Ensino Fundamental de 9 anos, orientações para a inclusão das crianças de 6 anos de idade. A Lei 40241961 estabeleceu 4 anos de escolaridade obrigatória, com o Acordo de Punta del Oeste e Santiago, de 1970, estendeu-se para 6 anos o tempo do ensino obrigatório. A Lei 56921971 determinou a extensão da obrigatoriedade para 8 anos, já a Lei 93941996 sinalizou para um ensino obrigatório de 9 anos de duração, a iniciar-se aos 6 anos de idade, o que, por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei 101722001, que aprovou o Plano Nacional de Educação PNE. Finalmente, em 6 de fevereiro de 2006, a Lei 11.274 instituiu o ensino fundamental de 9 anos de duração com a inclusão das crianças de 6 anos de idade, Brasil, 2007 a 5. Com as novas mudanças no ensino fundamental, a nomenclatura das etapas deste período escolar foi modificada. Segundo a Resolução 3, de 3 de agosto de 2005 da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação CNE barra SEB1, foi determinado que o termo pré-escola passasse a denominar a faixa etária de 4 e 5 anos, os anos iniciais, a faixa de 6 a 10 anos de idade e os anos finais, a faixa de 11 a 14 anos. Na década de 1990, vivemos a ilusão da democratização do acesso ao ensino fundamental que chegou a 96,4% em 2000. Conforme assinala Freitas, 2004, pesquisador das políticas e das práticas de avaliação na educação, a inclusão formal de quase 97% das crianças gerou um sentimento de inclusão disponível no site do MEC, www.mec.org.gr. Acesso em, 27 março 2009. E ofuscou o debate das formas escolares de subordinação que continuaram, como antes, a ser praticadas no interior das salas de aula 2 e das escolas, Freitas, 2004-A, p. 154. Democratizar a escola brasileira excludente desde sua gênese e transformá-la num ambiente em que sejam efetivamente respeitadas as possíveis diferenças entre os alunos, acolher as diferenças de desenvolvimento intelectual, de estruturação familiar, de raça, de religião e colaborar para que o ambiente escolar adquira uma configuração mais democrática são alguns dos desafios que nos são apresentados para melhorar a educação em nosso município e que pretendemos discutir neste documento. O caminho é longo quando pensamos que a escola está a serviço da construção de uma sociedade que garanta uma vida plena de possibilidades de desenvolvimento físico, cognitivo, ético e estético para todas as crianças. No entanto, ela tem encontrado dificuldades em sua tarefa de, ao menos, garantir a todos os alunos o domínio de práticas sociais e gêneros que compõem a cultura escrita contemporânea. Maria do Rosário Longo Mortati, 2000, ao realizar um estudo histórico sobre o Estado de São Paulo no período de 1876 a 1994, vai desvendando os sentidos da alfabetização e revela o fracasso histórico da escola para garantir aos seus alunos, de fato, os requisitos mínimos a ela destinados, ler, escrever e contar. A autora alerta que, no âmbito do projeto liberal democrático, a alfabetização se apresenta como o signo mais evidente e complexo da relação problemática entre educação e modernidade, enquanto suposto e prometido resultado da ação da escola sobre o indivíduo e enquanto rito de iniciação na passagem do mundo privado para o mundo público da cultura e da linguagem, o ensino aprendizado da língua escrita na fase inicial da escolarização de crianças se torna índice de medida e de testagem da eficiência da ação modernizadora da educação contra a barbárie, Mortati, 2000, p. 298. Fazer com que todos os alunos do ensino fundamental se apropriem das técnicas, seibers e práticas que envolvem parte da cultura escrita é o que se espera da escola básica, mas a realidade denuncia que isso nem sempre acontece de maneira adequada. As políticas públicas procuram desenvolver propostas educacionais que possam enfrentar e vencer esse desafio. A discussão pela democratização do ensino público à universalização de acesso e permanência dos alunos na escola vem ocupando espaço privilegiado nas políticas públicas, na mídia e nas pesquisas acadêmicas. Como promover a gestão da escola pública municipal, para além do acesso e permanência dos alunos, de modo que as crianças tenham de fato uma educação pública de qualidade apropriando-se dos conhecimentos histórica e socialmente produzidos. O termo sala de aula utilizado em todo o documento referi-se como todo espaço de encontro entre alunos, professor, a, e o conhecimento. Podemos considerar também como qualquer espaço de vivência, experimentação e construção de ceibers mediados pelo professor, a, Este material publicado pelo MEC busca fortalecer o processo de debate com professores e gestores sobre a infância na educação básica, tendo como focos o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças de seis anos de idade ingressantes no ensino fundamental de nove anos, mas sem perder de vista a abrangência da infância de seis a dez anos de idade nessa etapa de ensino. Cramer, 2007-A, p. 14, pesquisadora da área da educação principalmente no campo da educação infantil e da formação de professores, situa algumas das dificuldades encontradas em relação às políticas públicas relativas à educação, profissionais que trabalham na educação e no âmbito das políticas sociais voltadas à infância enfrentam imensos desafios, questões relativas à situação política e econômica e à pobreza das nossas populações, questões de natureza urbana e social, problemas específicos do campo educacional que, cada vez mais, assumem proporções graves e têm implicações sérias, exigindo respostas firmes e rápidas, nunca fáceis. Vivemos o paradoxo de possuir um conhecimento teórico complexo sobre a infância e de ter muita dificuldade para lidar com populações infantis e juvenis. A autora chama a atenção para o descompasso entre o discurso acadêmico e o das políticas públicas em relação à realidade vivida nas escolas. Assim, refletir sobre esses paradoxos e sobre a infância é condição essencial para planejar o trabalho pedagógico e para implementar o currículo no cenário educacional brasileiro diante da ampliação do ensino fundamental de 8 para 9 anos de duração. Para esta ampliação, a Lei 1.127.42006 alterou o Art. 32 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação LDB, Lei 9.3941996, implantando a matrícula obrigatória de crianças de 6 anos nas escolas de ensino fundamental, tanto nas escolas públicas como nas escolas privadas do país. A proposta do MEC ressalta que a mudança no sistema de organização do ensino se traduza em qualificação da aprendizagem, com destaque para os conhecimentos que permitam aos alunos ampliação das capacidades de ler, escrever, falar, contar, desenhar, apreciar, dançar, dramatizar, cantar e outras, Brasil, 2007 A, P8. Segundo o documento, entre os objetivos da ampliação dos anos escolares obrigatórios, estão o de assegurar às crianças, todas, mais tempo de convívio escolar, garantindo maiores oportunidades de aprendizagem e, assim, beneficiando os setores. Populares, uma vez que as crianças de 6 anos das camadas sociais, média e alta, já se encontram majoritariamente incorporadas ao sistema de ensino na educação infantil ou no primeiro ano do ensino fundamental. Cramer e Nunes, 2007 B, alertam que a incorporação das crianças de 6 anos ao ensino fundamental é um ponto que necessita de atenção. A ampliação do ensino exige, do sistema público, ações políticas e administrativas consistentes, objetivas e que tenham continuidade, possibilitando que todos possam compreender e conceber o espaço educativo com envolvimento, discussão e formação dos profissionais que nele atuam. Nas palavras das autoras, se, por um lado, tal inserção pode significar um ganho para as crianças pelo acréscimo de um ano de escolaridade obrigatória, por outro, a falta de integração entre o administrativo e o pedagógico pode reforçar exclusões. Também não podem ser negligenciados fatores pedagógicos que perpassam o acolhimento, com mudanças de concepção do próprio ensino fundamental, incorporação de novos conceitos, alterações no tempo de duração, substituição do sistema seriados por ciclos, reformulações nas avaliações do processo, entre outras, exigindo investimento na formação continuada em serviço de seus profissionais, Cramer e Nunes, 2007b, p51. Para viabilizar a ampliação, faz-se necessário disponibilizar e adequar salas de aula, pessoal docente e infraestrutura para atender à demanda. Além do mais, para Cramer, 2007, a inclusão das crianças de seis anos no ensino fundamental requer diálogo entre os segmentos da educação infantil e os do ensino fundamental, diálogo institucional e pedagógico, dentro das escolas e entre elas. Frequentemente, estas duas etapas do ensino são tratadas em separado. Porém, do ponto de vista da criança, não há fragmentação. Os adultos e as instituições é que muitas vezes opõem educação infantil e ensino fundamental, deixando de fora o que seria capaz de articulá-los, a experiência com a cultura, Cramer, 2007, p. 20. Não deve haver rupturas entre a educação infantil e o ensino fundamental. Apesar de serem etapas diferentes no processo de escolarização, a criança da educação infantil é a mesma que chega ao ensino fundamental e é preciso, portanto, haver a continuidade de suas aprendizagens 3. A maioria das crianças de seis anos que chega ao ensino fundamental já está em processo de apropriação da cultura escrita. Para dar continuidade a ele, a escola deve envolver o uso de instrumentos específicos e práticas culturais específicas como a leitura e a escrita, imbricadas pelo uso da oralidade, da gestualidade e de diversos textos verbais e visuais. É, como discutido no texto as crianças nas práticas sociais, para além das práticas de apropriação da cultura escrita, as crianças brincam, cantam, dançam, perguntam, vivem em diferentes contextos e culturas. O grande desafio na ampliação do ensino fundamental é a busca pela qualificação do aprendizado e, neste processo, poder público, gestores e professores precisam pensar no trabalho pedagógico focado na criança, sem perder o compromisso com a sua inserção sociocultural. De acordo com Baptista, 2010, o trabalho com a linguagem escrita deve afirmar o direito de a criança expandir seu conhecimento sobre o mundo, pressupondo situações nas quais possa realizar atividades significativas no interior da cultura letrada. Trata-se, portanto, de não apenas garantir um ano a mais de escolaridade obrigatória, mas de promover nova organização curricular que garanta a continuidade do trabalho pedagógico com e entre educação. Precisamos considerar também que há crianças que ingressaram no primeiro ano ou no segundo ano, com sete anos, caracterizando sua primeira experiência escolar. É tarefa da escola acolhê-las e garantir seu direito à construção do conhecimento infantil e ensino fundamental anos iniciais e finais. As crianças, nos anos iniciais do ensino fundamental, precisam ter assegurado o atendimento às suas características, potencialidades e necessidades específicas. Considerando o brincar como uma das especificidades da educação básica e da natureza de ser criança, o trabalho pedagógico nas escolas deve assegurar, na rotina dos anos iniciais, um espaço barra tempo reservado ao brincar, não como oposição ao trabalho, mas como uma atividade que integra o processo de aprender, se desenvolver, conhecer e de se constituir como sujeito cultural e histórico. Os processos de desenvolvimento e de aprendizagem envolvidos no brincar são também integrantes do processo de apropriação de inúmeros conhecimentos, por meio da constituição de relações entre o que se aprende no brincar e em outras atividades, centrando a ação pedagógica no diálogo com as crianças, trocando seibers e experiências, trazendo a imaginação e a criação para a prática cotidiana de ensinar e aprender. Portanto, é necessário incorporarmos a ludicidade como constituinte do trabalho pedagógico, tematizando-a nos espaços de debates, nos programas de formação continuada e nos tempos de planejamento dos professores. O brincar precisa ser visto como uma expressão legítima da infância, a brincadeira nos tempos e espaços da escola e das salas de aula nos permite conhecer mais as crianças e as infâncias. Papel do professor polivalente. No presente documento consideramos professor polivalente aquele que é responsável por uma turma nos ciclos I e II, planejando e ministrando as aulas dos componentes Karik Alarsdi, língua portuguesa, história, geografia, ciências e matemática. O trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental tem tido, até hoje, uma característica própria, que é o fato de o professor articular, planejar e desenvolver ações para uma turma, pela qual é responsável, nas diversas áreas do conhecimento. É válido ressaltar, porém, que esse trabalho assume um caráter coletivo na medida em que se consideram o projeto pedagógico da escola e a parceria com os professores quatro especialistas de arte, educação física, inglês, educação especial e a equipe gestora. O ensino nas diferentes áreas do currículo envolve tanto singularidade quanto interação. Como explica Corsino, 2007, p 57, é na singularidade e não na padronização de comportamentos e ações que cada sujeito, nas suas interações com o mundo sociocultural e natural, vai tecendo os seus conhecimentos. O professor dos anos iniciais é responsável pela condução desse processo de ensino, assumindo a responsabilidade pela organização das aulas e de como proceder frente ao planejamento que elabora. Conforme aponta a professora e pesquisadora Guedes Pinto, 2009, p 111, somos nós responsáveis pelas decisões e escolhas sobre que tarefas realizar, que tipo de atividade priorizar, isto é, são diversas as maneiras como podemos atuar com os nossos alunos no desenvolvimento de nossas aulas. Ressaltamos o lugar estratégico que o professor ocupa nas relações de ensino, pois é ele quem planeja, propõe e coordena atividades com o intuito de impulsionar o desenvolvimento das crianças e de ampliar as suas experiências e práticas socioculturais. Além disso, promove situações que provocam as descobertas, disponibiliza o material necessário para o trabalho, planeja atividades que favorecem as diferentes linguagens, articulando-as entre as áreas do conhecimento. Fontana, 2009, p 43, discute o papel do professor a partir de sua própria experiência e descreve, minuciosamente, como organizava o trabalho pedagógico enquanto professora, eu, professora, mediava o aprendizado dos meus alunos, ensinando-lhes modos de registro e de leitura que ainda não dominavam, compartilhando com eles instrumentos assim como técnicas e linguagens culturalmente produzidas, as quais não tinham acesso, trazendo informações que complementavam, problematizavam, ampliavam aquelas que já conheciam, explicitando conceitos, sistematizando os aprendizados que reuniamos sobre a escrita, a leitura, a história, a geografia, a literatura, a matemática etc., Fontana, 2009, p 135. Dessa forma, o professor é o mediador da elaboração conceitual de seus alunos, não perdendo de vista a dimensão social do conhecimento a ser trabalhado em suas aulas. Essa mediação significa, entre outras coisas, viver os conflitos e as contradições decorrentes dessa opção de trabalho. A mediação desperta processos que inicialmente não se apresentariam como parte do repertório do indivíduo. Pode ocorrer através do diálogo entre crianças e crianças e professores, sob diversas formas, dicas, modelos, dentre outros, revelando que a aprendizagem impulsiona o desenvolvimento. Ao mesmo tempo, reforça o caráter sociocultural do desenvolvimento humano, já que o outro surge como mediador entre o indivíduo e seu próprio desenvolvimento. Exemplificamos, a seguir, uma situação em que dois alunos manuseiam um livro da biblioteca de sala composto somente por imagens. Ao compartilharem os livros, três crianças dialogam, criança 1, olha esse livro não tem nada. Não dá pra ler. Criança 2, você pode ler sim, através das imagens. Criança 3, e você pode inventar sua história. Fica assim. Ele apontando para o menino da história acha um presente e fica pensando, o que tem? Criança 2, o menino abriu o presente. Ele correu. Caiu. Machucou a boca. Criança 3, não, é assim. O menino abriu o presente e foi andar de patinete e caiu foi parar lá longe. Criança 1, olha tem o e apontando para uma placa que fazia parte da ilustração do livro. Sabemos que, através do processo de aprendizagem, o indivíduo interrede com o mundo e aprende os mecanismos culturalmente elaborados. Portanto, o processo de conhecimento se dá na interação efetiva do sujeito com o mundo e não depende exclusivamente da consciência do sujeito individual, mas de determinadas condições socio-históricas, nas quais o indivíduo está inserido, e do modo como a vida se constitui nessas condições. Corsino, 2007, p. 63, defende que os planejamentos das atividades escolares, sejam elas de matemática, ciências, história, geografia ou língua portuguesa, precisam contemplar inicialmente a ação, ou seja, a própria movimentação da criança e a manipulação de objetos e materiais, aulas-passeios, estudo do meio, visitas e entrevistas. Para a autora, o movimento e a possibilidade de ação da criança favorecem a construção de conceitos espontâneos, a tomada de consciência e o entendimento dos conceitos científicos. O planejamento e a condução do trabalho pedagógico revelam os modos e as maneiras como o professor entende a produção das aprendizagens. É importante que ele tenha como princípio a participação ativa do aluno no processo de ensino-aprendizagem, colocando-o em posição de protagonista que se envolve nas atividades, faz experimentos, pesquisa, investiga, cria, reflete, deduz, verifica, observa, analisa, registra, manipula objetos, dentre outras atividades que desenvolve com maior ou menor autonomia. Propor atividades que favoreçam as ações da criança permite que ela vá deslocando os conceitos do plano da ação para o plano do pensamento e isso é fundamental para o trabalho com as crianças dos anos iniciais, que estão formalizando conteúdos e sistematizando conceitos. Portanto, nos anos iniciais do ensino fundamental, os conteúdos e a metodologia de ensino devem contemplar as características e potencialidades das crianças, levando em consideração experiências educativas anteriores. Do trabalho do professor polivalente ao trabalho do professor especialista à passagem dos alunos do ciclo segundo para o ciclo terceiro, quando ingressam nos anos finais do ensino fundamental, exige continuidade de alguns propósitos elencados anteriormente, já característicos da nossa cultura escolar nos anos iniciais. Historicamente a estrutura do ensino fundamental é dividida em dois momentos e a passagem de um para outro é marcada por uma forte mudança na organização do trabalho pedagógico e dos tempos escolares voltados especificamente ao ensino e aprendizagem, de professores e alunos. Entendemos que se faz necessário observarmos como estão organizados atualmente os anos finais do ensino fundamental e questionarmos, esta continuidade tem sido garantida. Há condições para que ela ocorra. Quais são os entraves existentes para garantir a tão almejada continuidade do trabalho? Algumas ações estão sendo planejadas e implementadas pela SME e pelas escolas a fim de amenizar os problemas. O trabalho pedagógico de sexto a nono ano ganha muitos vaisas, envolvendo tanto professores como alunos. Do ponto de vista do professor, ele tem um número de alunos muito maior, com os quais tem contato apenas alguns dias barra aulas por semana, tempo muitas vezes fracionado em apenas uma aula por dia, o que dificulta o seu trabalho em conhecer de forma mais completa todos os seus alunos. Já, do aluno, o desafio é se organizar diante da nova rotina com aumento do número de professores e do pouco tempo que passa com a maioria deles, aliado à diversidade da organização do trabalho de cada um. A integração dos ciclos é desafio constante e muitas escolas explicitam em seus projetos pedagógicos, PP, diversas formas de articulação do trabalho no cotidiano escolar. Instituído como reunião semanal do grupo de profissionais de cada escola para elaboração, implementação, avaliação e replanejamento do projeto pedagógico, o trabalho coletivo docente, TDC, único espaço legalmente instituído, tornar-se cada vez mais insuficiente para proporcionar tempo barra espaço para o confronto de ideias e problematizações necessárias para maior qualidade do trabalho coletivo. O trabalho docente individual, TDI, a carga horária pedagógica, CHP, existentes na jornada de alguns professores da rede municipal de Campinas, como também a Hora Projeto 6, HP, embora regulada por resoluções anuais da Secretaria, são momentos que vão além do tempo destinado à aula e constituem espaços para o desenvolvimento e discussão do trabalho coletivo, a fim de subsidiar e possibilitar outras estratégias para aumentar a qualidade do ensino e aprendizagem, buscando garantir, além do acesso e permanência do aluno, seu sucesso acadêmico. A partir da reorganização desses tempos pedagógicos, de forma a potencializar o desenvolvimento do projeto pedagógico, muitas equipes escolares têm vivenciado momentos maiores de formação continuada, integração dos professores de diversos ciclos e discussões da condução coletiva dos processos pedagógicos. Utilizando esses tempos, a escola possibilita uma organização que favoreça os professores especialistas desenvolverem trabalhos com seus colegas polivalentes, em turmas dos anos iniciais, bem como realizarem grupos de estudo barra trabalho e reuniões periódicas para a integração dos professores de quinto e sexto anos, para conversarem sobre os alunos e o trabalho que tem sido e será realizado com eles. Neste sentido, no texto Organização em Ciclos aponta como necessária a reorganização dos tempos pedagógicos da escola para um sistema ciclado de ensino, afirmando a necessidade do fortalecimento dos espaços coletivos e de corresponsabilidade entre os educadores em cada ciclo e no conjunto de todo o ensino fundamental. Esse fortalecimento objetiva a continuidade do trabalho pedagógico e a construção de avaliações coletivas para o replanejamento dos 6. Os tempos pedagógicos dos professores estão definidos no Plano de Cargos e Salários, Lei nº 12.987, de 28 de junho de 2007, publicação dom de 29-06-2007 2.24, e são regulamentados até o presente momento pela Resolução SME 22-2010, publicada em dom de 20 de novembro de 2010. Planos de ensino e projetos pedagógicos ao longo do ano, sempre viçando ao atendimento de todos e cada um dos alunos em suas necessidades específicas. A participação em grupos de formação oferecidos pela SME, a instituição dos professores coordenadores de ciclos e de EJA e a possibilidade de realização de grupos de estudos na escola são ações que buscam abrir espaços coletivos de estudos e produção pedagógica. Na constituição deste trabalho coletivo, é preciso destacar que este mesmo ambiente, originalmente fragmentado, carrega em si a possibilidade de superação, uma vez que acreditamos ser uma vantagem termos, na mesma unidade escolar, professores de primeiro ao nono. Anu barra EJA, educação de jovens e adultos, podendo aprender uns com os outros, na confluência de semelhanças e diferenças que compõem a prática docente e no conhecimento das histórias dos alunos, em suas várias versões, não para estigmatizá-los, mas para aprender mais sobre eles, compreendê-los e ensiná-los mais e melhor. A reestruturação das jornadas dos professores, ampliando os tempos destinados ao trabalho coletivo, torna-se cada vez mais premente. Permanecer, pois, numa única escola e ter mais tempo fora da sala de aula para trabalhar com seus pares do mesmo ciclo e de ciclos diferentes, na constituição de um trabalho efetivamente articulado a partir das demandas caríquelas, da SME, e do projeto político-pedagógico, da escola, são imprescindíveis para a busca de respostas ajustadas às questões que são impostas para o grupo de profissionais da escola a que pertence o professor. A permanência numa escola é um valor importante, tanto para alunos quanto para professores, significa pertencer a um grupo, criar laços de afetividade, ser ouvido, ser considerado, ser compreendido, poder participar das discussões e das decisões tomadas por este grupo. As relações na escola extrapolam o essencialmente pedagógico, assim como a passagem de um ciclo para outro, para os alunos e mesmo para os professores que, muitas vezes, configurarão outro grupo de trabalho. Considerando que os aspectos afetivos participam de igual maneira, e em conjunto com os cognitivos, do processo de aprendizagem, Tassoni, 2001, P227, e que a aprendizagem é processo pelo qual todos passamos, temos a permanência como um dos princípios norteadores do trabalho na escola, no ciclo, alunos e professores que geralmente acompanham suas turmas. Outro destaque é a formação dos alunos visando a autonomia para a produção intelectual. Esta formação para a autonomia se dará quando planejada intencionalmente, em um processo contínuo que percore do primeiro ao nono ano. Desenvolver autonomia tem implicações maiores, como Freitas, 2003, P60, sinaliza, é fundamental alterar também o poder inserido nesses tempos e espaços, formando para a autonomia, favorecendo a auto-organização dos estudantes. Isso significa criar coletivos escolares nos quais os estudantes tenham identidade, voz e voto. Significa fazer da escola um tempo de vida, e não de preparação para a vida. Significa permitir que os estudantes construam a vida escolar. Qual o papel do professor diante da perspectiva de autonomia do aluno? Ao contrário do que se pode pensar, trabalhar neste sentido não isenta os profissionais da educação de suas responsabilidades, pois isso não significa que o professor não deva ter autoridade pedagógica, baseada em sua experiência e em seu conhecimento e isso o estudante compreende e deseja, Freitas, 2003, P59. Observamos que há, por parte dos professores do primeiro ao quinto ano, relativa preocupação em aumentar, em diferentes graus, o trabalho de modo que possibilite o desenvolvimento de maior autonomia em seus alunos, estabelecendo uma rotina de estudos e de atividades. Já, no sexto ano, podemos também perceber muitas iniciativas para promover uma melhor inserção dos alunos nesta nova fase dos estudos. É interessante que haja um cuidadoso trabalho de apresentação dos professores e de suas disciplinas, minimamente retomada cotidianamente no início do ciclo terceiro porque não basta se apresentar uma única vez ou duas. Necessário também uma organização dos tempos escolares que tenha um horário de aulas que privilegiei aulas duplas e barra ou triplas, para aumentar o tempo diário entre professores e alunos em todos os anos do ensino fundamental anos finais. Importante ainda que sejam acordadas regras e rotinas de trabalho comuns a todas as disciplinas e o incentivo cada vez maior para a auto-organização dos alunos em coletivos próprios, como o Grêmio Escolar, representantes de salas e de salas e de alunos na comissão própria de avaliação, entre outros, para que, paulatinamente, seja construída a tão propalada autonomia dos alunos. A organização ciclada do ensino e o ingresso dos alunos, a partir de critérios etários no ensino fundamental como a baixa retenção em cada ciclo, tem modificado, nesses últimos anos, o coletivo de alunos atendidos nos ciclos terceiro e quarta, causando muitas vezes surpresas e conflitos interessantes para a movimentação do grupo de profissionais que trabalha diretamente com esses alunos. É preciso também a escola estar atenta para o fato de que, ao mesmo tempo em que as crianças e jovens se apoderam de ferramentas tecnológicas que os conectam com o mundo, também estão muito mais expostos e vulneráveis a qualquer e todo tipo de informação e violência. A infância e a adolescência estão assumindo características diversas e passam por rápidas mudanças, as dúvidas e os comportamentos dos alunos são outros em curto espaço de tempo. Percebemos que é necessário então atentarmos melhor para como são esses alunos, como os grupos estão se configurando e quais necessidades apontam para o trabalho pedagógico. Somando a isso, lidamos com as constantes alterações das relações familiares, das relações adulto-criança, professor-aluno que, no seu conjunto, podem configurar situações com as quais nem sempre a escola e a sociedade de um modo geral conseguem lidar bem. Essas são questões muito amplas e variadas, que precisam ser estudadas e aprofundadas por todos nós que trabalhamos no ensino fundamental. Pensar em currículo é também considerar todas essas dimensões humanas relacionadas às mudanças econômicas, sociais e culturais que temos vivido. Nos últimos anos temos vivenciado na rede municipal de Campinas, como fruto de política pública, algumas possibilidades de resolução dos conflitos, primeiro nos anos iniciais, a partir de 2006 com a Instituição do Ciclo I e da Diretriz Curricular de Língua Portuguesa em 2008, e, em 2010, com a discussão curricular para a elaboração das diretrizes Caric Alars para o Ensino Fundamenta, lançando mão da avaliação diagnóstica e a descrição de Sabers para poder planejar melhor para esse aluno que temos de escrevermos o que ele sabe para ter claro o que ainda precisamos ensinar. Há um longo caminho a percorrer na direção da necessidade histórica de acesso e garantia do ensino da leitura e da produção textual aos alunos das escolas públicas, pois também os cursos de formação de professores não oferecem, plenamente, na formação inicial, subsídios a estes para trabalharem com as questões ligadas ao processo de alfabetização. Na tentativa de suprir esta necessidade, a formação continuada promovida na escola, nos estudos de casos, nas trocas de experiência entre profissionais dos diferentes segmentos, nas oficinas que podem ser realizadas e na formação oferecida pela SME ou buscada pelos profissionais em outros espaços, tem contribuído para melhorar a qualidade da formação dos professores e do ensino público. Temos que considerar ainda a melhoria das condições de trabalho, já que o professor enfrenta situações que dificultam a qualidade desejada, tais como, aulas de curta duração, número excessivo de alunos por sala, a desmotivação e a indisciplina de alguns alunos, questões essas que tensionam a sala de aula. O fato do qual não podemos fugir é que as tensões são muitas, dentro dos dois períodos do ensino fundamental, anos iniciais e finais, e, certamente, acentuam-se na passagem de um a outro. Apesar dessas condições desfavoráveis, temos conseguido avançar na tentativa de solucionar muitos dos conflitos que aqui foram expostos. No entanto, são extremamente necessárias as mudanças estruturais no sistema, como, a alteração na composição da jornada dos professores voltada para a redução da permanência em sala de aula e a ampliação dos tempos pedagógicos coletivos numa articulação com seus pares, a participação dos profissionais no quadro docente de apenas uma escola da SME, a diminuição do número de alunos por sala de aula e, principalmente, a construção de novas escolas de ensino fundamental e o concurso público. Para todos os profissionais da educação. Entretanto, entendemos que todas essas condições não chegarão juntas na escola e não garantem, sozinhas, a melhoria da qualidade do ensino que almejamos. A tão almejada melhoria da qualidade de ensino para o aluno passa pelos bons níveis de leitura, da escrita, da reflexão e entendimento, do mundo e das palavras, e da possibilidade de continuar aprendendo, em qualquer área de conhecimento e, para isso, temos muito trabalho coletivo pela frente, como já vem sendo discutido nesta rede, o objetivo último de nosso trabalho deve ser o de mobilizar, cotidiana e incansavelmente, as condições que permitam, a todas as crianças, jovens e adultos de nosso município, o desenvolvimento de processos educativos criadores de uma nova vida, uma nova humanidade. Esta compreensão exige que possamos transformar nossas escolas em espaços educativos com profundas ligações com a atualidade da vida social e cultural. Uma escola pública como espaço de formação de educadores e educandos nas múltiplas dimensões da formação humana, cognitiva, ética, política, científica, cultural, lúdica e estética, espaço de construção de sujeitos críticos, de investigação permanente da realidade social e comprometida com a educação integral de nossas crianças, jovens e adultos, diretrizes das unidades educacionais da rede barra FUMEC e documento DEPI, abril de 2005. A questão primordial também não é que o professor mude suas práticas pedagógicas isoladamente, essas iniciativas individuais já estão acontecendo há muito tempo, mas sim alterar, de forma coletiva, nossas práticas escolares. Em essência, a organização do ensino em ciclos pressupõe a constituição de um trabalho coletivo que envolva não apenas professores, mas todos os profissionais que estão na escola e na SME, assim como alunos e seus responsáveis. Vídeo 13 – Terminado pessoal Lembrando. Estou investindo em uma plataforma onde estou dobrando meu capital em no máximo seis meses. Não é pirâmide, não é balela, você apenas compra cursos de mercado financeiro onde existem pacotes a partir de R$ 99 e este investimento volta para você dobrado em forma de cashback diário. Estou tendo lucro de 1,5% ao dia, se tiverem interesse em conhecer melhor tem vídeos no canal ou pode comentar abaixo do vídeo que respondo e explico tudo. Tenho comprovantes de todas as operações e saques para comprovar que funciona, link para a plataforma na descrição. Cadastre-se e conheça. O cadastro é gratuito. Obrigada pessoal e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.